Na imagem, o momento em que os agentes dão voz de abordagem ao carro suspeito. Desce todos os ocupantes do carro aí. Todos os ocupantes, a lateral ali. Os homens descem do carro e acatam a ordem do agente. Um dos guardas realiza a revista no veículo e encontra as munições. O procedimento é o seguinte. Vamos levar as partes, tá? Coloca a mão na cabeça aí. Coloca a mão na cabeça. Infelizmente, cara. Mas você tá junto. Então a gente leva as duas partes, entendeu? Uma equipe da polícia militar também chega no apoio. E logo após, uma outra revista minuciosa no carro é realizada. Onde um dos guardas encontra uma arma de fogo. Um revólver Taurus calibre .357 Magno que também estava escondido no veículo. De acordo com a guarda municipal, a ocorrência aconteceu enquanto os guardas municipais realizavam patrulhamento pela UBS, na Chácara Jaraguá. Ao avistarem a viatura policial, os três empreenderam fuga. Em determinado momento, os guardas municipais conseguiram abordar o veículo e ao realizarem uma vistoria mais minuciosa no carro, encontraram as munições e também o revólver. Os três foram encaminhados até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. Esse veículo, ao perceber que a equipe da guarda se aproximava, tentou fugir, empreendeu maior velocidade, tentando fugir da equipe. Mas foi iniciado um acompanhamento tático, com sinais luminosos e sonoros. E já na Avenida Heitor de Alencar Furtado foi feita a abordagem desse veículo. E dentro do veículo foi localizado cinco munições intactas e um revólver calibre .357 Magnum. E também durante a abordagem foi verificado que o condutor estava visivelmente embriagado. E sendo assim, foi encaminhado todos os ocupantes, dois homens e um adolescente, para a Delegacia de Polícia para as Providências. E já na Delegacia foi ofertado a ele o etilômetro. Ele aceitou conferindo 0,95 gramas por litro, o que é altíssimo, configurando o crime, segundo o artigo 36 do CTB. É importante salientar também o preparo do Guarda Civil Municipal, que encontrou esse revólver, que poderia ter sido utilizado até contra a equipe. Exatamente, Rodrigo. Por isso, durante as abordagens, toda cautela e todo cuidado é pouco.